E a sap, sap, sap zero 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 E a sap, sap zero E a sap, sap zero E a sap, sap zero Eu poderia chegar em casos de curação. Eu era o Esspiro Hoje, eu me des 19 de dia Sub-Zero sub … Sub-Zero Sub-Zero eu falei só em jasou sap sap zero sap 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 zero eu senhor job sap zero eu painful eu fui, show no speech eu tôüp m nessa e ver então tese of vontade não tese a gente vai não mais cheira para mim numa serpamento que eu counterco que eu mais you eu �isse esse, o ave, o pão chutech eu fiquei até First idos tese eu penei inteiro mesmo teus Eu sou, sou, sou zero Sô, sou zero Eu sou, sou zero Sap, Sap, Sap Zero Sap, Sap, Sap Zero Lás- 있지만 alook em um grande vivo e fui Sap, Sap, Sap Zero Lás- polarization em um grande vivo e fui